Senhoras e senhores, o nosso deputado é um grande presidente também do Jardim Esco, e do Silvan, um grande amigo nosso, também, principalmente com todos que aqui estão. Quero parabenizar essa plateia espetacular que aqui está, porque acredita no Tarná. Como diz o nosso antecessor aqui na segunda, nós temos o social cristianismo, através desses líderes, das grandes lideranças que estão aqui, dos nossos futuros prefeitos, vereadores, senadores, e, quem sabe, até um presidente de cada dia. Vamos torcer para a sua nativa. Chegou. E vai chegar. Vai chegar porque nós acreditamos no nativo, acreditamos no seu trabalho, acreditamos na sua universidade e, acima de tudo, no seu amor a Deus. Ele é um homem da nossa religião também, do social cristianismo e da nossa sociedade, e que é o bem da humanidade. Ele é aquele instituto pelo bem para colocar o ser humano acima de todas as coisas, acima de todos os processos, acima de tudo, para garantir a paz, a tranquilidade, a fraternidade. Nesse mesmo exemplo, fraternidade é o termo, certo? De hoje para a frente. Vamos fazer a fraternidade em toda a vida, toda a amizade, toda a paz. O mundo precisa de paz e o partido social cristão. O IESTER, muito bom agora, quando vemos essas tragédias, essas crises, essas catástrofes mundiais que vivem. Então, o mundo precisa de institutos que estudam, fazem estudos superiores para que a humanidade seja outra. Eu, meu amigo, eu, com a minha idade, em 77 anos de idade, eu estou aqui sendo homenageado dessa maneira, assim, tão vibrante, tão bonita. Eu nunca mais vejo pessoas que tratam a minha reunião. Você é um grande homem. Eu, na minha idade, eu tenho um dia inteiro que eu posso ficar tranquilo, porque está na mão, o Paraná vai estar na mão de um grande homem, de uma pessoa extraordinária, uma pessoa que eu quero viver muito, que é o Ratinho Júnior. Viva o Ratinho Júnior! Aplausos 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 Agradeço a todos. 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 a todos.